A Winner Limeira manteve a liderança do Grupo A na fase inicial do Campeonato Paulista de Basquete Masculino ao derrotar o Rio Claro Basquete na noite do último sábado por 98 a 80, em duelo regional no ginásio Volucato em Limeira. O duelo marcou a estreia do alo armador Vitor Benitti com a camisa da Winner. O atleta, que serviu à seleção brasileira na disputa do pré-olímpico de Mar del Plata, anotou 10 pontos e deu 7 assistências na partida. Já pelo lado de Rio Claro, o técnico Marcelo Tamião não pôde contar com Luiz Fernando, que voltando de contusão ficou no banco, e com Léo, ainda lesionado. Na partida, com baixo aproveitamento de pontos, o Rio Claro Basquete se viu atrás do placar logo ao final do primeiro tempo, 49 a 36. Os maiores pontuadores da partida foram Biro, com 18 pontos e 4 assistências, pelo time da casa, e Lima, com 18 pontos e 7 rebotes, em favor dos rio-clarenses. Com a vitória, o time comandado pelo técnico Demetrios manteve a liderança e chegou aos 19 pontos, em 10 partidas disputadas. Já o time de Rio Claro se manteve na quarta colocação.